Olá pessoal, mais um vídeozinho aí pra vocês e dessa vez eu quero falar aqui, eu tô com o B5 aqui aberto e dessa vez eu quero falar aqui do kit da Corb, eu não abri ainda esse kit pra mostrar na prática né é um kit pessoal cheio de efeito, tanto pra vinheta de rádio, tipo abertura de festa, eu vou simular aqui alguma coisa bom, isso aqui também serve pra fazer sample né, aqueles que gostam de fazer sample pra fecha, pra vinheta de rádio é só escolher o seu efeito, aqui tem muitos presets, aqui eu vou abrir aqui, tem vários presets, é enorme aqui de presets certo pessoal, eu quero fazer uma demonstraçãozinha pra vocês verem, eu já fiz abertura ali como se fosse de uma festa né mas aqui tem helicóptero, aqui tem vários tipos de situação, até mesmo pra tocar, tem orgo, tem string pad aqui ó meu coração, meu coração, vive sempre a te esperar porque não volta bom pessoal, eu canto muito ruim viu, então é o seguinte ó, eu só quero demonstrar que aqui ele serve pra várias situações aqui é um kitzinho, tem esse outro aqui ó é tudo acoplado com ele, aqui você tá ativando aqui um a regulagem é pra você tá fazendo aqui modificando é a sonorização é tirando grave colocando mais agudo então acho é cheio de 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 regulagem aqui é que também vocês poderão tá diminuindo a reverbação né tem outros precepts aqui também ó tá vendo aqui é cheio deles é aqui nós temos outra situação onde nós poderíamos estar regulando é a sonorização ou cruzando de cima para baixo certo então é muito legal ele vou mudar aqui é pra outra coisa como é muito efeito pessoal eu não vou poder mostrar nem a metade o pessoal é eu vou nesse aqui e aí o e aí e aí e é muito legal né pessoal a sonarização então é várias situação de efeito tô mostrando para vocês ficar com incêndo escorre do lado mesmo o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 bom pessoal para achar o desejado aqui com desse tanto de sonorização aqui vocês estão vendo aqui em cima e desse tanto aqui aí tem que cansar a mão né pois bom pessoal aqui é o kit da corg são os teclados é muito famoso aí né no mercado eu acredito que aí vocês procuram para baixar eu o m1 eu sei que tem esse aqui parece também tem aí gratuitamente aí para baixar eu fiz uma vídeo aula eu não sei se eu dei algum link aí para vocês ou não dá uma sacada aí no youtube aí é muito legal né vocês formar esse kit aqui vocês vão tá com um estudo quase completo embaixo pesquisar a sonorização boa e gravar né aqui abrir algumas peixes de vídeo para poder tá tocando aqui os três certo e até a próxima